Olá amigo inscrito no canal, começamos aqui mais um Fé e Café sexta-feira, terminamos a semana e nós terminamos pela melhor parte, que é com Deus, terminamos com Deus, iniciamos o dia com Deus, iniciamos a semana com Deus e terminamos essa sexta-feira com Deus. É muito importante aqui porque nós vamos falar aqui nosso 15º dia com o João, a gente está estudando o livro de João, ou seja, vendo mensagens sobre o livro de João que estão impactando a minha e a sua vida também, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, então compartilhe o like comigo, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que a gente possa cada vez mais falar da mensagem de Deus para várias e várias pessoas e que aqui, esse objetivo é do canal, esse objetivo desse programa Fé e Café é espalhar a mensagem de Cristo através, aonde Ele quiser chegar, através desse canal que é o YouTube, tá certo? Então gente, nosso Fé e Café de hoje é uma mensagem para a gente terminar a semana sem o chave de ouro, a mensagem, o título é Fruto. Então aquela passagem nossa, porque nós somos cristãos, nós que somos cristãos e se você não é, então aqui a gente traz uma mensagem que é muito sobre aquele sentido de você, como cristão dá fruto, né? De levar o Evangelho a mais pessoas, então independente de qualquer situação, a gente respeita a fé de qualquer um, né? Aqui, você é muito bem-vindo para participar e essa mensagem de hoje fala disso, né? De nós, como aqueles que seguem a Cristo, que tentam falar do amor de Deus nessa terra, que a gente possa, né? Produzir frutos, que a gente possa realmente levar pessoas a serem tocadas pelo Evangelho. Essa forma aqui, o que eu estou falando hoje, é uma forma de também alcançar você e também frutificar a Palavra de Deus na vida de outras pessoas através do canal no YouTube, tá certo? Então Jesus fala, ó, repetidas vezes sobre darmos frutos. Diz que nos escolheu para irmos e darmos frutos, que permaneça para a eternidade, né? Mas o que exatamente seria esse fruto? E a evidência da nossa regeneração em Cristo é o resultado da nossa salvação em nosso dia a dia? A prova de nossa transformação através da obra de Cristo Jesus na cruz? E onde podemos perceber essa transformação? Em todas as áreas, aspectos de nossas vidas, em nosso casamento, trabalho, educação, dos filhos, quando passamos a respeitar o cônjuge, assumindo verdadeiramente os nossos papéis no lar de marido ou de esposa? É muito importante isso, porque é incompatível com a fé cristã você se dizer cristão e você não ser um marido, um bom marido, um bom pai. É você deixar seus filhos de lado, você deixar sua esposa de lado, ah, não vou viver Cristo e não vou cuidar daqueles que são meus. Então é incompatível com a fé cristã. O fruto está também nas vestimentas, no comportamento, onde aproveitamos nosso precioso tempo e recurso. Até nossos pensamentos geram frutos. O fruto é gerado ao nosso compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, com aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, com o corpo de Cristo. No amor que dispensamos ao próximo, na renúncia aos desejos da carne, do egoísmo, inclusive no abandono das velhas práticas. Quando nós temos um encontro com Cristo, então nós nascemos, nós somos um novo homem, então a partir disso também, isso é um fruto que nós possamos gerar. Podemos pensar que não, mas o fruto é gerado mesmo quando estamos só e ninguém nos vê. E como se dá o fruto? Primeiro, permanecendo em Cristo. Essa é a principal frase, né? Permanecendo em Cristo. Para dar o fruto, tem que permanecer na árvore. Um galho que não permanece na árvore não dá fruto. Certo? Então essa é uma mensagem realmente de prática, de eu estar em Cristo. Se alguém permanecer em mim, eu nele dará muito fruto. Sem Cristo, sem comunhão, sem relacionamento, sem busca diária do Espírito Santo, não fazemos nada. Então por isso que aqui toda manhã, essa busca diária pelo Espírito Santo, pela presença de Deus na minha e na sua vida. Então esse é o intuito do programa aqui, Fé e Café, seja no meu canal cristão, seja aqui no canal que eu tenho do Secular de Concursos. Esse é o objetivo. É o crescimento com Cristo. É buscar a busca diária do Espírito Santo nas nossas vidas para que Ele faça a diferença. O fruto surge no ramo, através da alimentação da videira. Permitir que nosso amado Espírito Santo entre com favor e graça em nossas vidas. Segundo ponto, agora é maravilhosa essa mensagem aqui, eu estou dando meus pontos e também aqui é uma mensagem trazida pelo próprio autor. Segundo ponto é morrendo. Não somente permanecer, mas ir mais fundo. Jesus diz em João 12, 24, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Essa é a resposta do seu esforço para negar-se a si mesmo. Em continuação, o texto diz que o Pai é glorificado quando damos fruto. Assim também evidenciamos que somos discípulos. O fruto revela que somos discípulos de Cristo. Sejamos ramos da videira, plenos de fruto permanente. Então o que essa mensagem fala é o seu e o meu coração. Que nós possamos frutificar na nossa vida. Dendo frutos na nossa família, no nosso casamento, com nossos filhos, com as pessoas que trabalham ao nosso redor. Que nós possamos falar do amor de Cristo para essas pessoas. Que nós possamos levar o Evangelho. O convencer sobre o sacrifício da cruz e o amor incondicional de Deus pela sua vida é o Espírito Santo. Não é eu que convenço, não são minhas palavras. Mas a função que nós temos como testemunhas do amor incondicional de Jesus na cruz por nós é de testemunhar e falar desse amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. E aí o convencer é do Espírito Santo. Então nós frutificar, nós falaremos, nós levaremos o Evangelho a toda parte, a toda terra, a todo canal, a todo o que escutaram, a todo o que tiveram ouvidos para ouvir. Daquilo que Deus quer falar no seu coração. Então, mas isso nós somos utilizados para frutificar. E a partir disso Jesus vai fazer a colheita. Tem pessoas que estão sendo entregues, que estão sendo tocadas por pessoas que estão impactando vidas e vidas e vidas através de canal, através de palavras pessoalmente, através do contato, através da demonstração do amor, através de ir num hospital, de levar aí no momento de dificuldade, uma palavra de vida às pessoas. Então, esses são os frutos que nós temos que dar. Tá certo? Então vamos agora curvar nossa cabeça e agradecer a Deus por mais essa semana, por estarmos terminando aí uma semana com Deus. Senhor Pai amado, muito obrigado Senhor por essa sexta-feira, por esse final de semana e eu te peço, Pai. Que tu possa, Senhor, nos capacitar, Senhor, para que a gente possa permanecer em ti. E que a partir disso nós possamos frutificar em todas as áreas das nossas vidas. Que nós possamos levar pessoas a te conhecer. Que nossas palavras, Senhor, falem de um Deus que realmente, ó Pai, quer ter um relacionamento com as pessoas. E que essas pessoas tenham a chance, Senhor, de entregar o seu dia. Entregar a sua vida. De abrir um tempo, Senhor. De abrir a possibilidade, Senhor. De que o Senhor possa entrar nos seus corações para tocar profundamente, ó Pai. Assim como o Senhor tocou diversas pessoas na Bíblia. Paulo, Marta, Maria, Senhor. Grandes pessoas que foram transformadas pela tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, gente. Um bom final de semana e voltamos segunda-feira com mais um Fé e Café. Começando o dia com Deus. Começando o dia pela melhor parte. Começando o dia com Deus.